Oh, sometimes Dia 2 Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui com vocês pela segunda vez jogando o This War of Mine E eu acabei de voltar do lugar onde eu tinha ido saquear no último vídeo E olha só o que a gente conseguiu, a gente conseguiu 6 madeiras, 27 outros recursos e 6 comidas cruas Bom, vamos ver o que nossos personagens estão precisando nesse exato momento O Pebble está com fome e cansado, ele madrugou também, né? Coitado O Bruno dormiu mal e está com fome E a Cate está com fome e cansada Bom, está todo mundo fodido aqui nessa casa, né? Então vamos aproveitar esses recursos que a gente tem aí Vamos primeiro montar uma cama, que é bastante importante no jogo Para os nossos personagens estarem dormindo Vamos colocar aqui embaixo, ó Que todo mundo quando vem aqui embaixo diz que o lugar é quente e é bom de se ficar Porque nesse jogo também tem estações do ano Então vai chegar uma hora que vai chegar o inverno E se a gente não estiver bem abrigado, num lugar bom Com aquecedor e coisa do gênero, a gente vai morrer congelado, mano Então tem que tomar bastante cuidado Vamos montar aqui também um fogão rudimentar Para a gente estar podendo aí cozinhar as nossas comidas Comida cura não alimenta muito bem Já a comida bem cozida, né? Alimenta muito É, os caras estão cansados porque tiveram que dormir numa cadeira, né? Na verdade só... Só o Bruno que dormiu numa cadeira A Cate ficou vigiando à noite para ver se não ia vir ninguém Tentar nos saquear aí, né? Esses caras aqui do jogo estão muito malandro, meu E tem que ficar atento, de vez em quando aparecem umas pessoas na porta Que querendo negociar com nós A gente pode trocar itens com elas Bom Vamos ver quem vai acabar primeiro Bom, acho que o Bruno aqui acabou primeiro Então faz o seguinte, ó Bruno Tu dormiu mal, né, cara? Mas antes de tu dormir Vai lá em cima Cozinha alguma coisa aí para o pessoal comer Porque tu é um bom cozinheiro, né, mano? Não vai deixar essa gente aqui passando fome, coitados E olha só, já temos oito comidas cruas ali na nossa geladeira agora, velho Faz outra caminha já lá embaixo Ali vai ser o lugar do dormitório, né? O dormitório da criançada O pessoal vai dormir ali Todo mundo junto, respirando no mesmo ar Para a gente fazer comida, a gente tem que fazer um combustível Vamos estar fazendo Hum, estamos só com uma madeira Vamos ter que voltar depois da noite naquela casinha e pegar mais, hein? E o que a gente usa aqui? Livros Vamos usar esses livros aqui então, que a gente não usa para nada Devia ter construído mais combustível Porque um só vai dar para uma comida Calma, Bruno A gente vai comer alguma coisa Vamos lá, monta mais uma aqui Beleza Ah, ele fez a comida já Então faz o seguinte, ó Tá com fome Tu come aqui e vai dormir Mas tem que fazer comida para os outros também, né? Esqueci disso Calma, então Antes de dormir tu vai fazer comida para o pessoal Mais três Só para garantir Pegam e vai subindo lá em cima Subindo lá embaixo não dá certo, né? Para ficar esperando Para comer o rango ali Do chefe Bruno Hoje é 11 da manhã, velho A gente tem que se agilizar aqui Onde estão os meus cigarros? Esse Bruno maconheiro, hein? Sempre querendo dar uma fumada, né, mano? Tá louco Vamos botar a Kátia aqui para comer alguma coisa também Vai, Kátia Come alguma coisa aí Para de fazer com o doce O Pebble já que construiu coisa, velho Calma, Pebble Calma Tem material por perto, mas Falta Falta Madeira Bom, aqui não estou entendendo Será que tem que construir mais um combustível aqui? Vamos ver Se não é para construir comida agora ali Não estou entendendo o que está faltando Vamos ver Está faltando água Ah, está explicado Por que não dá É, o Pebble vai passar fome, coitado Mas só hoje, Pebble Só para dizer que não vou deixar tu passando fome, cara Tu pode comer uma comida Uma comida crua Não é tão boa quanto uma cozida Mas pelo menos alguma coisa O Bruno está dizendo que ele não está cansado É tentador Mas ele não está cansado Já dormiu bastante Mas está dizendo aqui na descrição que tu dormiu mal, cara Já o Pebble merece dormir um pouco, né Porque Coitado Ontem noite madrugou lá e foi buscar itens Suprimentos para nós Tá, então a Kátia Pode dormir ali Kátia Que o Bruno está fazendo com o doce O Bruno diz que está Está fortão ali Está cansado Então está, né, Bruno Você está dizendo, mano Quem sou eu para Ser contra a tua palavra Nós estamos com cinco comidas cruas Uma bandagem E mais nada, né Mas só calma, pessoal Assim que anoitecer Falta alguns minutinhos aí ainda Eu vou novamente naquela casa Lá saquear Pegar o resto dos itens que tem lá Eu acho que tem aqui umas duas, três vezes ainda Para poder pegar tudo, tá Mas vale muito a pena Porque tem bastante itens bons Naquele lugar O que tu pode fazer, então, Bruno Você está cansado Tu dormiu mal Vamos ver se a gente pode conseguir alguma coisa Primeiro, antes de tu ir lá para cima Eu acho que não vai dar Porque a gente só tem uma de madeira, né Uma madeira Bom, a gente pode fazer um rádio Para receber as notícias Novas aí Vamos fazer um rádiozinho, então Eu já ensino para vocês a função do rádio Coloco a rádio ali E até agora não vem nenhum mercador Nenhum mercante Quando vier a um A gente coloca a Kátia Para negociar Porque ela consegue as coisas mais facilmente Ela tem que dar menos item Em troca de um item melhor que a gente queira Isso que é o bom dela, né Essa característica dela aí De negociadora Bom O pessoal só está cansado e com fome Ainda bem que não ficou nenhum doente A gente conseguiu curar, né O que estava doente No último vídeo Tem como aproximar, ó Com a bolinha do mouse Desaproximar com outra Voltando para trás com a bolinha do mouse Isso é muito massa também Vamos ligar aqui o rádio O rádio é da notícias, tá E eles nos deixam alegres Quando estamos tristes Vamos ver a notícia de hoje, então Aqui, ó O líder rebelde nos instruiu Para alertar os ouvintes A não cruzarem a linha de frente Da batalha O não cumprimento desta ordem Pode resultar em morte Ah, aqui está sintonizando Vamos subir um pouco mais Aqui, então Está piscando ali Quando parar de piscar A gente vai receber uma nova notícia Vamos ver Aqui assim Aqui Não Aqui Ó Apesar dos contra-ataques Desesperados dos rebeldes Para manter o cerco A Pogorem A cidade continua isolada As forças do governo Não permitem Que qualquer ajuda Entre na cidade Alegando que irão acabar Nas mãos dos rebeldes Essa guerra aí está foda, né, cara Mais notícia aqui? Não É, chegamos ao fim do rádio aqui Vamos dar toda a volta, então Está tocando música clássica Bom, ó A gente pode deixar tocando aí Espero que essa música Não tenha direitos autorais Senão o Content Aid Vai pegar essa música direto E vai me dar um strike Bem filha da puta Mas eu acho que não Essa música aí Não parece ter copyright E chegou o período da noite Vamos lá, então Dessa vez o Bruno Vai dormir na cama, né Coitado do Bruno Está todo fodido E o Pevo também merece dormir Mas que bosta E agora, velho Não, vamos fazer o seguinte O Pevo vai dormir Porque o Pevo foi pegar recurso Né, cara Ele estava dando de machão O Bruno Então o Bruno vai recolher coisas Essa vez E novamente A Katia vai vigiar Vamos lá Vamos coletar coisas Vamos pegar tudo Que a gente deixou para trás No último vídeo O que tem aqui ainda Bom, pegar primeiro Madeira Munição Não quero para agora Não tenho arma ainda, então Não quero munição Vamos lá Vamos ser ágil aqui Vamos fazer tudo bem rapidinho Comida Assim Água Que a gente precisa Ó Açúcar Para fazer conhaque Para depois negociar Com Com os cachaceiros Lá Para pegar outros itens, né Só que eu não vou fazer isso Porque Por enquanto Eu não vejo necessidade De Né Botar isso no meu inventário E tem movimento ali em cima Ó Espero que não seja Nenhuma pessoa Vamos ver o que a gente encontra aqui Opa Remédio Tá valendo, hein E ali embaixo Tem coisas também Vamos ver Ó Aqui tem Tem negócio Para a gente Usar a pá Então no próximo vídeo A gente pode vir com uma pá Para estar tirando isso aqui Mais rapidamente E vendo o que tem dentro Daquele outro negócio ali Bom A gente tá cheio de madeira agora 2, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos pegar um pouco de De material Se estiver lá em cima, né Vamos subir bem rapidinho Ó Tenho certeza que aquele negócio No chão é um rato É, era um rato mesmo Já tinha jogado, né Como eu havia dito No primeiro vídeo E olha só, pessoal Como vale a pena Como vale a pena A gente visitar o mesmo lugar, né A gente tem que primeiro limpar tudo Para depois Seguir em frente Para outros locais Ó Essa porta aqui tá fechada A gente pode trazer o pé de cabra No próximo vídeo também Junto com a pá Para estar abrindo essa porta aqui E para estar tirando esses Escombros E estar pegando mais itens Bom, pessoal Vou acabando o vídeo por aqui novamente Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabem Não se esqueçam de avaliá-lo Deixando os seus likes E favoritos E adicionando ele também, né No coração de vocês Porque, pô Essa série aqui Eu tô adorando fazer, tá? Vídeo Tá muito foda Ó Aqui a gente pode ser Sabiografia do Bruno Vou deixar vocês lendo aqui Enquanto eu acabo o vídeo E ele é fumante Olha só Então a gente pode estar Tentando montar uns backzinhos Para ele acabar aí Com a vontade dele Beleza? Então é isso Muito obrigado a todos Que estão apoiando a série Estão comentando E deixando o like De vocês aí embaixo Se caso Não forem inscritos No canal Se inscrevam no canal Abaixem a extensão Também para o Mozilla Firefox E Google Chrome Que avisa vocês Assim como eu posto Um vídeo novo no canal Não importando O local Onde vocês estejam Apenas estando Com o navegador aberto Vocês irão receber O meu vídeo Certo? Então é isso Patriarcas Muito obrigado a todos Meus queridos sobreviventes Um grande abraço E fui